O que tem pra hoje? O que tem pra hoje? Ei, novinha, já pode passar no salve Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar no salve Chama todas as amiguinhas Prepara pra subir, meus amores E o que tem pra hoje? É festa ou peimba Elas bebem a gente Elas metem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo E elas servem a gente Elas servem a gente E a galera tá no clima, no chão Sentar, 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 sentar E o que tem pra hoje? E o que tem pra hoje Mais um sucesso Final de semana, o parango tocando Onde os salas cantando e as minas dançando É pai que fala, né? Paredão que fala, né? Whis que fala, né? É loma que fala, né? Novo empinando, eu vou bom na maldade Novo empinando, chegou a hora Subiu! Ei, tá tudo com a barra Ei, tá tudo com a barra Ei, tá tudo com a barra Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Novinha, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Ei, tá tudo com a barra E aí, eu te dançando essa zorra Quebrilho, quebrilho, quebrilho Tá com com caldade Tá com com caldade, tá com com caldade O novinho empinado eu compondo a maldade O novinho empinado eu compondo a maldade Esse solinho é inconfundível Final, fã e corrigio O que ele diz que tem tido que tem hora pra sentar Ele diz que tem tido que tem hora pra sentar Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora, fala senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta, 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 senta agora, desce, senta, 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 senta Senta agora, vai, senta agora, vai, senta agora, vai, senta agora, vai Senta, 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 senta agora, vai, 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 senta agora, 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 vai, senta agora Tchau.